Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e aí como é que vocês estão hoje vamos começar aqui mais um lendo e respondendo comentários e dessa vez especial placas de vídeo então vocês deixaram dúvidas aí nos vídeos que a gente vem fazendo né tá sendo bastante vídeo não então a gente vai tá lendo aqui e claro tirando as dúvidas se for o caso beleza mas antes deixa o like para gente se inscreve no canal e ativa o Sininho para não perder nenhum conteúdo que tem que rolar por aqui beleza então bora aqui para a nossa primeira dúvida ou comentário que é do Gemerson Alves é o Emerson com G na frente né Gemerson interessante tem uma dúvida o que acontece se eu usando MS Afterburn diminuir o Power Limit da placa de vídeo percebi que ao fazer isso minha placa de vídeo diminui a temperatura será que diminuir o Power Limit causa danos a placa de vídeo um abraço então Gemerson na verdade quando você diminui o Power Limit né você tá limitando ali a energia que ela vai receber geralmente por padrão fica cem por cento ou seja a placa vai receber ali né os cem por cento que o projeto foi feito para receber quando você aumenta a pode ter né a possibilidade de um overclockzinho automático da placa o coloque dela ficar um pouco mais alto isso vai consumir um pouco mais energia mas vai te trazer mais desempenho quando você limita essa porcentagem geralmente não dá para chegar em zero mas fica ali cinquenta por cento ou quarenta por cento ou sessenta por cento depende muito da placa né o próprio MS Afterburn você vai ver que ali que ele vai chegar no limite não vai deixar diminuir mais você vai limitar a energia que ela vai receber com isso pode ser que seja impossível de você manter alguns clocks mais altos da placa é consequentemente você vai perder desempenho principalmente né quando você tiver jogando então essa percepção que você teve de diminuir a temperatura de de fato isso acontece porque ela tá recebendo menos energia vai receber menos tensão também e consequentemente vai acabar aí é diminuindo a temperatura mas em contrapartida você vai ter menos desempenho nos seus games também tá é uma ótima solução para quem quer diminuir a temperatura porém vai ter que abrir mão do desempenho bom próxima pergunta aqui do Edson José Emerson tem um PC Asus B 360 M Plus um em 5 9600K e dois módulos de 8 GB DDR4 Corsair um Air Cooler da Cooler Master e uma fonte da Corsair de 500 watts 80 Plus e dois SSD de 240 Qual o programa de vídeo você recomendaria estou usando Windows 11 Pro bom 9600K cara acho que ele seria um ótimo processador aí com RTX 3060 mas se você pode pegar o bolso puder pegar uma mais forte pode pegar a vai ter gargalo não vai cara instala a placa de vídeo ali obviamente a é os 500 watts é além de ter mais dinheiro para uma placa melhor né ainda do que a 3060 tem a questão da fonte sem ter que fazer o pego da fonte também então vai de 3060 que não tem erro fechou então vai dar um bom desempenho aqui você não mencionou se já tem alguma placa de vídeo eu acredito que não deve estar usando o vídeo integrado né mas por 3060 aí fica top próximo comentário aqui do RBO Emerson me tira uma dúvida por favor minha placa de vídeo está parando de dar vídeo quando força já testei o formar que e ela para de dar vídeo porém o PC permanece ligado o que pode ser então rebel é o seguinte o ideal mesmo é que você teste essa placa de vídeo em outro setup porque pode ser por exemplo um problema ali de fonte de alimentação ou alguma incompatibilidade com a placa-mãe né levando em consideração ali o slot PC Express pode ser um mau contato do slot PC Express ou um cabo mal encaixado tudo isso pode interferir diretamente na funcionalidade aí da sua placa de vídeo tá você citou o Furmark né o Furmark realmente ele força bastante tem uma versão mais recente chamada Asus ROG Furmark que ela tem uns testes diferenciados né e tem lá o teste ROG1 e o teste ROG111 utiliza ali a memória VRAM né e também a GPU e outro usa mais a GPU então são dois testes aí bem bacanas de você poder testar tá então o que eu te indicaria é primeiro ver os contatos da placa de vídeo veja se não tem alguma parte douradinha ali que tem alguma sujeira tá passou uma borrachinha depois tira o excesso para ficar top e claro se possível teste em outro setup algum amigo seu algum parente que tem outro PC que você possa tirar sua placa e testar lá para tirar essa dúvida testou em outro setup teve o mesmo problema aí a placa de vídeo está com algum tipo de defeito tá mas antes de você realmente condenar ela faz esse teste outro PC aí para ter certeza bom próximo comentário aqui é do Alan Blanco o Emerson Brasil Emerson Brasil Emerson BR Emerson Brasil é que é diferente do Brasil né qual o nome daquela mulher lá é Inês Brasil é isso é estou em dúvida entre duas placas GTX 1050 e RTX 30 Nossa Senhora tipo eu quero comprar um Fusca ou a Ferrari tá tipo nesse nível qual das duas devo comprar para jogar Roblox e qual delas roda em 4k caramba velho tipo ele tá em dúvida entre comprar um Fusca e uma Ferrari para ir na padaria comprar pão né então realmente é uma disparidade muito grande uma placa para outra as duas vão rodar o jogo mas esse nome aqui não é estranho esse Alan eu acho que ele já trabalhou aqui no Cabo 1 e era o nosso antigo produtor então abração aí Alan provavelmente ele tá zoando a gente pergunta aqui bom nosso próximo comentário aqui é do Luanderson Moraes tem uma GTX 980 quando vou fazer o teste de stress ela usa 55 por cento de GPU power isso algum problema teste feito no programa Furmark é então o Luanderson é o seguinte no Furmark como nosso outro amigo perguntou aqui também eu acabei já falando ele tem uma versão da Asus ROG que ele vai ter um teste diferente para usar a VRAM e a GPU nele vai consumir mais energia no teste básico do Furmark normalmente ele força mais a GPU e isso pode sim é fazer com que o uso da GPU Power né seja maior ou menor tá é interessante você testar principalmente um jogo né e aí você usa o GPU Z para isso para ver ali o GPU Power e aí você faz esse comparativo com o software mas baixa o Asus ROG for Mark aí e testa o ROG a 980 tem 4 GB se eu não me engano acho que o modelo de é 4 GB não 6 GB é 6 GB enfim é eu tô fazendo conta aqui à toa porque o próprio software lá do teste ROG 8 até o 11 ou 12 ele tem o a soma da VRAM então é só você escolher o modelo que tem ali uma VRAM aproximada da sua placa né para ele não dá erro na hora que por exemplo ela tem 4 GB escolher o teste de 6 não vai dar certo sacou então é isso próximo comentário aqui do Facebook parabéns pelo vídeo fluidez clareza e qualidade tornam a sua comunicação excelente tem ainda outra virtude o seu inglês é perfeito o que não é muito comum nos vídeos em português do Brasil deve estar sendo muito sarcástico né eu não acho meu inglês perfeito vai ver que muitas pessoas ajudando a pronúncia não sei de repente fica o mistério e antes da gente partir para o próximo comentário já queria pedir para vocês mandar aí o setup de vocês para a gente tá avaliando aqui em vídeo então essa oportunidade aí do seu setup aparecer aqui no canal e claro a gente poder aí fazer uma avaliação dele ver o que dá para melhorar o que não dá se tá bom se tá top enfim vai ser bem legal então participa aí aqui na descrição vai ter mais detalhes para você participar Beleza então próximo comentário aqui vamos carregar aqui Lopes Rogge Roger games Lopes Roger games Fala é isso beleza beleza querido queria fazer um up na minha placa de vídeo é queria saber qual placa de vídeo você me indicaria ainda tem uma ótima placa de vídeo vídeo por sinal cara eu pegaria a placa que tivesse ali no meu alcance né o que o bolso puder pagar eu pegaria e não me preocuparia em questão de gargalo tá porque isso vai ser sempre aquela mesma história né você vai pegar uma placa que não é tão forte pensando em gargalo aí depois passa uma nova geração então aquela placa já não consegue rodar os jogos da mesma forma você vai trocar de novo e vai ficar nisso então eu pegaria a placa dá para pegar uma 3070 ti pega uma 3070 ti uma 3060 pega uma 3060 não tem problema ou só por parte da md 6800 XT 6900 XT pega e vai ser feliz no caso só verifique a fonte de alimentação que você tem aí se ela vai comportar a placa de vídeo nova beleza próximo comentário aqui é do fim Fini 21 Emerson é uma placa de vídeo integrada afeta a performance de uma placa de vídeo externa ou existe alguma placa de vídeo abaixo de mil reais pelo menos mediana é no caso ela não afeta a placa de vídeo externa tá ela pode até beneficiar por exemplo no Adobe Premiere tinha uma opção lá quando você ativar o vídeo integrado e o para funcionar né junto com o externo é o próprio primeiro ele acabava usufruindo ali do vídeo integrado para fazer a renderização e isso ajudava a performance melhorava a performance do do PC como um todo tá mas esse específico nesse software tá na em jogos em geral não vai afetar a única coisa que quando o vídeo integrado está ativado ele acaba fazendo é pegar uma parcela uma pequena parcela da memória RAM para utilizar como memória de vídeo aí quando você olhar lá no gerenciador de no sistema no caso né nas configurações de sistema ele vai aparecer lá memória de x sei lá 16 giga utilizável 15 pontos alguma coisa então só nessa questão mesmo beleza próximo comentário aqui do TV pancadão em você disse que pode colocar qualquer placa de vídeo mas se eu colocar a placa de vídeo que ela trabalha em PC express 4.0 e minha placa mãe tiver PC express 3.0 vou perder uma certa porcentagem de desempenho na placa né bom depende e a diferença não é tão grande assim não tá já tem vários testes aí na internet que você pode estar conferindo os benchmarks não tem uma diferença absurda de desempenho quando você tá com a placa que é 4.0 e coloca no 3.0 ainda não é essa diferença a mesmo quando é um por exemplo um ssd m2 aí você vê que dá uma baita de diferença mas em placa de vídeo ainda a gente não não nota né que passa grande diferença agora já tem um PC express 5.0 também né então daí para frente talvez a gente vai começar a ver uma diferença bem grande tá próximo comentário aqui é do Alisson Araújo em uso normal sem overclock e em GPU e processador será que uma fonte de 600 watts da Cooler Master aguenta um Ryzen 7 5800X com RTX 3070 bom essa seria a fonte mínima que você precisa aí para suportar a RTX 3070 né ainda mais que você não vai fazer overclocking né nem na placa de vídeo e nem no processador então suporta de boa beleza então esse foi o último comentário queria agradecer a todos vocês que estão sempre interagindo aí deixando as suas dúvidas ou comentando sobre os conteúdos que nós temos gerado aqui para vocês tá e claro né como esse foi um episódio especial de placa de vídeo quem sabe um próximo respondendo e lendo comentários a gente não utilize um assunto específico sei lá processadores periféricos ou alguma coisa assim do tipo tá mas sempre comenta aí nos vídeos de repente o seu comentário vai aparecer aqui no lendo e respondendo comentários do Cabo TV beleza bom galera lembrando para vocês sempre que pelo aplicativo do Cabo você tem vantagens exclusivas utilizando o cupom app Ninja você garante 10% de desconto em produtos selecionados e claro além de monitorar o seu pedido em tempo real você também fica por dentro de outras ofertas que pinta por lá beleza então não perca tempo e baixe já o aplicativo bom galera o vídeo foi aqui nesse espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e valeu até a próxima